Bora sonado, bora rápido, rápido, bora galera! Bora! Bora Rebeca, pressão, 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 bora! Bora, tira golpe, tira golpe, rápido, isso, bora rápido! Bora! Vamos, tira golpe, vamos, tira golpe! Bora, campeão, bora! Vamos lá com a estreada, foja! Bora, isso aí, isso aí! Bora! Bora! Vamos, Japinha, que vai no campeonato de aluno! Bora!